Malfurion contra o Té! Lutarei com honra. Tenho que proteger a natureza. Efeitos colaterais? Não. Pode confiar. Olá. Prazer em congelar. Vai ver um pouquinho. Tá feio. Voltem para os seus lares. Olá. Prazer em congelar. Pela vida selvagem. 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 Puxa um carro, qualquer um. Onde devo atacar? Irmãos, ouçam meu chapa! Meu! Meu! Só meu! Tchau! 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 Milk! Milk! A milk! Tchau! Vou encurtar sua história! Precisamos purificar a nascente do céu. Você não pode pegar! Tchau! Prepare-se para encurtar a punta! Tchau! Apresentando-me para o serviço! Tchau! 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 Tchau!